Sejam bem-vindos a mais uma parte do Tecpante Slave aqui no canal do Zang Então, na última parte, continuamos o nosso avanço aqui na região de Norska A Katarin está aqui recrutando o canhão que ela perdeu, né? Os outros exércitos aqui estão se movimentando até a congregação aqui Vê se a gente chega a tempo de ajudar a Katarin Porque sozinha eles não vão conseguir e a gente sozinha também não vai, então... Bom, a Katarin sozinha ela vai conseguir segurar aí a ordem pública por 3 turnos aparentemente Deixa eu fazer um teste Vem até a outra província aqui Não, aí fica menos 2 Não estamos cobrando tributo, eu posso melhorar isso aqui Aumentar em 2 o que está faltando Aí a gente pode tirar do daí Vem pra cá, acampa Daqui a pouco essas construções aí estabilizam a nossa ordem pública Minikis Levita conseguiu isso aqui Melhora... Na verdade, cancela isso aqui Vamos juntar para melhorar o porto aqui de Eringrad Que no próximo turno eu consigo Acho que foi todos os exércitos, né? Maremburgo, já mandei você vir pra cá, você não vem Nordirland, se eu não mandei ir pra cá, mas vem pra cá Bretonha Só correndo da Bretonha eu vou fazer a aliança militar daqui Pra ver se animam vocês me obedecerem a atacar aqui Todo mundo na Bahia Polar, por favor Bom, acho que esse hit aqui compensa bastante a gente usar Mas eu vou usar quando a gente for lutar uma batalha contra a Norsk de novo Que vai aumentar nossa força de arma Liderança, ataque corpo a corpo e defesa corpo a corpo contra eles E dar Imaculada mais 5 em todas as províncias Que vai ser ótimo pra descer a corrupção Então, vamos só passar o turno aqui Rebelião iminente aonde? Pera... Alpes... Ah, aqui? Tá... Aqui tem exército, então não precisa nem se preocupar Eu queria tanto que a Creative Assembly lançasse um senhor anão aqui É carregado por dois anões em cima de um escudo Que é o senhor de cara que rir, né? Tem no mod do Part Legendary Lords que tem na minha coletânea aí E eles adicionam esse senhor, né? Mas como não dá pra adicionar modelos customizados Como eu já falei algumas vezes nas campanhas Eles não conseguem fazer coisas desse tipo E por falar em modelos customizados Eu instalei o mod lá dos ursos que eu falei na última parte Só que eu não sei se ele tá... Na verdade na penúltima parte, né? É, penúltima parte Só que eu não sei se vai funcionar no Save Gamer, né? Como eu já disse Então quando a gente for numa batalha A gente vai ver como é que tá a aparência dos ursos Eu já deixei na coletânea lá Então caso vocês forem jogar uma campanha de X-Level um dia Usando a minha coletânea Já vai tá lá o mod Aí vocês podem aproveitar Eu não vou mexer nas coletâneas Tipo, acabou a campanha Eu mudo a coletânea Então caso você for jogar muito pra frente Não se preocupe porque eu não mexi na coletânea A única coisa que pode acontecer É um mod ou outro estar incompatível Devido a atualizações deles mesmo, né? Mas aí não tem como eu controlar Aí vocês tem que ir lá ler a descrição Ver o que aconteceu Mas até então Todos os mods da coletânea estão funcionando juntos Você pode ir lá e instalar São sei lá quantos milhões de mods E tá funcionando normal Se fosse Skyrim Meu jogo já estaria crashando várias vezes Mas aqui É muito mais estável Esse Ragnar conhece demônios É chato, hein? Caramba Aparentemente O Rochland levou a melhor que sobre o Forte do Bronze E eu consegui Na verdade eles não, né? Os Orcs Então Rochland eu ia te elogiar Mas quem venceu foi os Orcs Para as províncias Eles deram um bloquear exército aqui Nesse cara Então não vai conseguir andar muito O cara que cadernizou o caminho subterrâneo Passou para o outro lado Então Vou mandar eles atacar o Fjordy Trolls Que tá mais fraco Vamos ver se a gente consegue pegar esse cara na emboscada Ele vai ver que tem um exército fraquinho aqui Ele vai querer vim atacar E aí que a gente pega ele Tá, vamos destruir essa rebelião de homensfera aqui primeiro O Nestor tá aqui pra isso Pra cuidar da província até que ela esteja estável O Cristal do Ouro do Tecapaceiro Um Cristal de mais pura noite Reza a lenda que esta é a prisão de parte da essência do próprio Tecapaceiro Qualquer coisa próxima pode se desfazer diante de sua aura perturbadora Reduz a resistência magia dos inimigos constante em volta de você Tá, isso aqui é ótimo pra gente colocar na nossa maga aqui Porque se ela reduzir a resistência de magia a galera vai tomar um dano absurdo né Bom, agora com o dinheiro que eu tenho aqui eu vou melhorar o porto em Erengrade Vou aumentar nossa renda em 400 E mais ainda por causa que eu aumento o bônus para a produção de recursos comerciáveis Aqui eu vou colocar ainda... A estrada já tem né Recurso também, então não vou colocar nada Melhor isso aqui Pontos de habilidade para o sacerdote Coloca... Já colocou todos os pontos aqui Então põe treinamento Só mais dois turnos, Catarin Não caindo na nossa estratégia aqui Então a gente vai... Mas se bem que eu vou fazer isso agora Esqueci que... Você fica aqui... O que mais... Catarin... Corrupção está descendo bem rápido aí Bom... Como é que estão seus equipamentos, Catarin? Armadura... Pode ter uma coisa melhor aí Deixa eu ver... Armadura 3 Defesa do corpo a corpo 5 Armadura 5 Recense global 6 Essa aqui já é melhor Passa o turno Império devia estar vindo aqui me ajudar mesmo Já que... Não tem nenhum inimigo para ele atacar agora A facção dos Elves da Floresta também mudou de nome Agora são chamados de Azray E não mais aquele nome bizarro que tinha antes Aglinon, sei lá Ah não, Aglinon era do Durt Enfim... A do Orion agora se chama Azray Aqui antes eram os Elves da Floresta O nome da facção É... Me pediram aí na... Na... Acho que foi nos comentários É... Foi nos comentários de um dos vídeos aí de Kisleven Me pediram para fazer uma campanha com os últimos defensores É... Não sei se a pessoa é nova no canal Porque as vezes a pessoa se inscreve e não dá para saber quem se inscreveu Mas... Para as pessoas novas que estão chegando no canal É... Eu faço o esquema de campanha o seguinte As minhas... Duas primeiras campanhas no caso do canal Que eu fiz Foi o Império E os Homens Lagartos Com o Masdamundi E o Calfrans né Então... Temos diversos tipos de facções Ou seja Temos humanos Lões Lagartos Anões Orques E assim vai Cada facção com o seu tipo E desses tipos Tem diversos senhores lendários Em cada facção É... Primeiro eu vou jogar uma vez com todos os senhores De... Cada facção né Então no caso Um senhor lendário de cada Depois que eu jogar uma... Uma campanha Com cada senhor lendário de uma facção Tipo eu jogo uma com o Império Uma com o Maslagarto Uma com os Vampiros Uma com não sei quem Depois que eu completar todo esse ciclo Eu volto Aí eu vou fazer uma votação com todas as facções de novo De todos os Srs. Estes que faltaram Excluindo apenas os do que eu já fiz campanha Aí vocês vão votar Aí volta tudo de novo Ó... Aí começa... Vamos supor que é a segunda... leva de campanha Se eu fiz o dos Vampiros primeiro Os Vampiros não vão participar das próximas enquetes Então... Vai... Volta... Não sei o que, tipo agora eu vou fazer costas dos vampiros, mesmo já tendo feito vampiros, porque é uma facção de vampiros com personalidade própria Ou seja, peraí, quem tá me atacando? Ah, o Yormungand? Ah, vai só perder Ou seja, eles tem personalidade própria, unidades próprias, jeito de jogar próprio, então não é a mesma coisa que o Mussilon que eu joguei, por exemplo Não sei se deu pra entender muito bem Então, por enquanto, as facções que temos nas votações lá, são as únicas que... que falta, né, dos senhores Acho que é os elfos negros, nobres e bretonia, que eu não joguei ainda Aí depois disso eu vou renovar e botar todas as facções, inclusive as secundárias, que é essas... Eu sempre ponho as secundárias na EL, deixando vocês votarem E aí vocês decidem, então vai voltar, tipo, ah, na próxima enquete, depois de todas essas que faltam Vai ter Krakadraki, vai ter Karakkadraki, vai ter... sei lá Rocheland, Nordeland, Midland, vai ter todas Estandarte do Avassalador Estandarte do Avassalador é assim chamado, pois aqueles que o portam sempre são os mais ávidos para cruzar o campo de batalha E investir contra o inimigo Ok Então o nosso capitão do império aparentemente voltou Ahn, vocês subiram de nível, coloca aqui Pra você, vamos colocar a armadura Ok, aqui O Karakadraki pegou a cidade, não, aparentemente perderam Uma pena Agora escorreram, não sei Ok, congregação dos Bjornlings não é a cidade que eu quero Só mais um turno e a Katarin vai aparecer aí para ajudar a gente Vamos cercar aqui a congregação Não quero lutar essa batalha, então vou trazer outra galera Quero lutar com os Of The News logo, chega de lutar contra a Norska Eu vou até usar o Rito aqui agora, de Imaculada Bom, essas províncias, como eu disse, eu não quero manter essa aqui, então vou só devastar Vou manter só de cima Agressor confiante Confiança é chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha Pedra do Alvorada Uma pedra preciosa que brilha cada alvorada Dizem que o portador é resguardado por um campo invisível Bruxo itinerante, instinto, sorte e nenhum treinamento formal Em magia, você tem como eu dar errado? Postal velocidade, o líquido azul nessa pequena garrafa Bençoa aquele que o bebe com lampejo de velocidade preternatural Para você, vamos colocar calafrio, último ponto E aqui, põe... Ataque corpo a corpo Nosso herói que voltou, começa a tentar ferir aqui o cara de novo Uma hora tem que ir, não é possível Mais um ponto inferir Nessa província aqui, não dá para construir mais nada Aqui dá Dragão Mediçal, não é uma coisa que eu queria fazer Aqui eu posso cobrar tributo agora na Foz dos Urso Senão que vai dar muito dinheiro, né? Mas, vou melhorar esse aqui para viver o máximo Para diminuir a manutenção da cavalaria Melhorar isso aqui Beleza, vocês vão ter um longo caminho acampando até a próxima cidade Mas, estão bem mais fracos do que estavam antes Isso é bom O Império, aparentemente, está vindo aqui para a Bahia Polar Eu espero que sim Eles vão pegar, não sei Mas, eu vou devastar essa província inteira A de cima lá, eu vou manter Fada, Feiticeira Aliens de defesa, aceito Aliens de defesa, aceito Aliens de defesa, aceito Marimburgo parece estar se movimentando para o Baía Polar agora também Os vantagens do caos foram destruídos, finalmente Amém Ok, Catarin, finalmente agora você pode ir para o mole de serpentes aqui, você já alcança a cidade, ótimo E aí a gente vai achar essa província Resolve, a missão pequena E agora temos a província inteira aqui dos Alpes Pináculo Infernal Vamos botar aqui a ordem pública para começar, aqui põe a guarnição, melhora a guarnição daqui Ivan, coloca para você a força da arma Os senhores que não se moveram, vêm para cá Acampa aí todo mundo Tenta ferir de novo esse cara aí, não conseguiu, tá difícil Nestor, coloca para você, defesa corpo a corpo Tá, Skelling voltou aqui, porque foi rebelião de alguma facção que está pegando a cidade, eu imagino que seja a de Norgl Aí é um problema, porque se começar a ter rebelião nessas cidades que eles não estão cuidando, quem vai se ferrar é a gente, né? Ahn, Krakadraki A gente precisa declarar guerra nessa galera aqui Antes que eles ficassem fortes de novo, né? Ahn, Krakadraki Sei lá Ahn, Krakadraki Ahn, Krakadraki Conseguiu devastar? Não acredito Agora só falta... Aqui, gente Vamo lá, todo mundo Só falta essa baía pular aí, acabou Vai lá, Volkmar, confio em você É, acho que nesse turno você não conseguiu, mas tudo bem Krakadraki Quero atacar os do Bom Vamo ajudar Os Elves da Floresta querem atacar a Bretonha, a gente vai ajudar também Tão bem longe, então duvido que a gente consiga ajudar, né? Mas... Vamo participar da guerra Só vou falar que a gente tá ajudando Sabe o que é bizarro? A gente tava de aliança de defesa com... Se bem que aliança de defesa ia ajudar do mesmo jeito Mas foi só a gente vira aliada militar que eles atacaram a Bretonha Enquanto a gente tava aliança de defesa tava de boa E aí Winsland quer atacar a Everland Vamo ajudar Essa Winsland é meio falsa porque... O Império que tá com a Senhora Lindária de Winsland Então eles são uma rebelião Krakadraki quer atacar o Culto do Prazer Eu duvido que vocês vão atacar, mas eu tenho que participar, né? Afinal eu tô indo pra lá Jamais quero a Krakadraki que vai sair daqui pra atacar o outro lado do mundo Qual negócio a gente tem que tá matando? Enquanto não tem salença militar Não Eu espero que Nordland não faça uma rebelião aqui também Atrás de mim Pra perder pra A galera De Norska Tinha de ser sido uma rebelião de uma esfera aqui por causa da corrupção, mas veio a rebelião de Norska Porque se viesse a rebelião de uma esfera, eles só devastavam e pronto, não teria ninguém para se preocupar depois Mas nesse caso tem Eu vou voltar com o meu exército aqui para destruir eles antes que eles se recomponham Talvez eu até segure o Fior de Lodraco, já que eu tenho uma cidade da província Então vocês três voltam aqui em marcha para chegar mais rápido Nosso herói... Cadê o... Ah, tá aqui Tenta lá ferir mais uma vez esse carinha Ele não é ferido, nunca Caraca, velho Me sinto jogando XCOM e errando tiro de 99% Ahn... Construir esse aqui de Imaculada seria muito útil Então vamos lá Fortaleza dos Cordenados está com uma guarnição gigante e um exército cheio Então a gente vai ter que atacar eles aqui atrás para atrair eles para outro lugar, né? São três cidades dessa província São cidades bem longe uma da outra, principalmente essa daqui É meio difícil manter essa província Então acho que eu vou só devastar essa aqui e manter essa aqui Ahn... Caraca que pegou o Fior de Trolls Aí uma coisa que eu não esperava Bom, Caraca que você declarou a guerra com o do prazer Quero ver você ir lá atacar eles Por favor Declarar a guerra é fácil Quero ver e ir lá cumprir Se acabar essas guarnição acho que eu já posso sair daqui com a Catarin Eu queria né Eu já vim pra cá Desembarcar aqui atrás talvez Que é a única praia que tem além daqui Que é a única praia que tem além daqui Não quero desembarcar do lado deles para ser atacado Eu nem sei como é que está o exército deles também Na dúvida a gente manda aqui o... Se bem que tem um senhor ali né Um herói deles Se bem que tem um senhor ali né Um herói deles Vamos esperar construir essa construção de ordem pública Vamos ver o que que faltam dois turnos Aí a gente vai pra lá Só pra ter certeza que não vai ter rebelião tão fácil Vai lá Império 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 devastou ali Devastou não, ocupou né E Björn foi destruída Ótimo É isso que eu tava querendo Agora o caminho está quase livre para chegar nos Elfos Negros O treinador não se permita descansar Mente vazia é a Oficina do Diabo Passou vários turnos em instrução de marcha Ao caso de momento de campanha 3% Linha de visão de campanha Mais 3% A Avelorn declarando guerra numa galera ali Inclusive com tudo prazer Então talvez eles nos ajudem lá Nós somos aliados de Avelorn né Então a gente pode desembarcar nas serras deles Pra... Atacar também Nordsland quer atacar os Juntados todos de cabeça Ok É... Eu lembro que eu... Eu olhei aqui Mussilon aqui Eu lembro que eu não terminei a minha campanha de Mussilon E nem a do Azrag Mas eu pretendo terminar Mas eu tô... Torcendo lá pra que chegue a minha internet né Como eu já disse Porque aí eu posso postar os vídeos normais Da campanha nova E em adicional Eu posto os vídeos de Mussilon e Azrag em paralelo Então não vai atrapalhar Nem a campanha atual E nem essas antigas que estão atrasadas Já que... Eu parei de fazer Porque... É... Saiu o patch lá E eu perdi meu save game né Mas eu vou terminar ainda gente Não se preocupem Só não quero ir atrapalhar os vídeos atuais Recuperando uma campanha antiga que... Talvez muitos não estejam nem interessados Então eu só quero postar em paralelo mesmo Só pra dar um fim pra campanha Eu tinha até rejogado ela já de Mussilon Mas como eu não consigo postar dois vídeos por dia Às vezes nem um por dia né Dependendo do que acontecer Eu acabo nem gravando a Mussilon Mas eu tinha jogado a de Mussilon já até onde eu tava E acabei nem gravando nada por falta de tempo mesmo Então tá um pouquinho complicado Quem sabe se minha internet chegar nas férias Eu não consigo já voltar essas duas Acabar as duas campanhas Vai ser corrido mas... Eu vou tentar fazer isso Só quero dar um fim da campanha pra vocês Só mais um turno pra Catarin se mexer Vocês... Vem até aqui Vem até aqui Vem até aqui Até aqui Próximo turno todo mundo já alcança Bom, vamos de novo Cadê o general deles? Vamos ver se machucou Ué, sumiu o herói deles? Ah, sumiu Ah, porque Bjorn foi destruída né Esquece Ah não, você então agora vem pra cá Você vai desembarcar ali E vai explorar a região daquela tribo de Norsk pra mim Vou melhorar esse aqui Que eu vou aumentar a renda das minhas de ouro Melhorar isso aqui Melhorar isso aqui Melhorar isso aqui Hum... Então passa o turno Então passa o turno Eu preciso levar pelo menos dois exércitos ali pra província da outra tribo de Norsk né Pra não ficar tão difícil O Império fez confederação com o Marimburgo Estava até demorando já Os Elos da Floresta estão ficando mega agressivos agora aqui na região da Bretonha Estavam quietinhos mas agora eles saíram pra atacar Estavam Amém. Eu deveria ter o seu cabelo por entrar no hospital. Amém. 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 O crescimento populacional desabou. Desabar é menos 10%, já vi bem piores. Agora a gente coloca aqui, aqui força da arma mais de 10% para a unidade de cavaliaria. Catarinha agora é hora de você dar uma velejada, aproveita e pega esse tesouro no caminho aí. O oceano devora os próprios filhos Enquanto sua equipe faz cura dos destroços O convés se agita e é rompido pela água Que joga através do buraco apodrecido O que restava do navio começa a afundar Levando junto a carga Sua equipe só terá tempo de salvar algumas caixas Mas quais deveriam ser salvas Aço puro do castelo Se exercer terá um desempenho melhor na batalha Baú do capitão Vamos pegar o baú do capitão porque por enquanto eu não vou lutar Durante suas aventuras em alto mar Você coletou uma recompensa de provisões Para evitar desgaste e enfermidades Reduziu a manutenção das minhas unidades E reduziu o desgaste por alto mar Ótimo Já vai dar para desembarcar aqui aparentemente Vamos sofrer uma tensão porque está com corrupção alta Mas já já a gente vai contornar isso Já vou melhorar por mais um nível aqui O negócio de ordem pública Que é para deixar ainda mais estável O que? Esse rebelião aqui é do que? Rebelo dos Jnorsk Vamos atacar aqui Fjord de Lodraco De novo E aí a gente vai segurar Ataca Com armas E aí que eu vou trazer o resto da galera O que o imperio pediu? Em marcha Então Para fortalecer o imperio Deixe-nos mover Beleza Ocupa Não queria né Mas já que Os aliados não sabem da corrupção A gente tem que ficar aqui cuidando da cidade Para evitar uma coisa pior ainda Agora Icone da maltação de ferro Esse item encantado feito com a bala de canhão Que matou o famigerado da necromante Gabriel do Morte Confere ao portador vantagens contra os projetos das máquinas de guerra Ok Vamos parar de cobrar tributo aqui Como eu fiz do outro lado Aí eu posso trazer o outro carinha aqui também Já passa aqui e pega esse tesouro também Tributo aos deuses do mar Seu seguidor se depara com dois naufragens Batalhas do mar agradam não apenas aos deuses da guerra Mas também aos deuses do mar Os spoilers deste combate violento estão à disposição Mas os deuses do mar exigem parte deles Logo, somente um quarto do carregamento poderá ser coletado Vamos pegar carga perdida Suas explorações em alto mar renderam frutos Uma coleção de mapas de reinos inexplorados Revelando partes desconhecidas do mundo Aumentou a linha de visão e chance de encontrar a arte de magia E um estandarte de aço Estandarte de aço Os emblemas arcanos cozidos sobre a bandeira Ardem e cintilam na presença de metais Fazendo armaduras pesadas e incômodas Tornarem-se tão leves quanto plumas O que o imperio quer dizer? Muito bom A ordem pública aqui está horrível ainda Porque aqui a gente não tem aquela construção de De ordem pública Então eu vou subir esse carinha aqui para ir lá cuidar da minha cidade E aí você pode ficar aí mesmo Porque a gente tem que atacar esse último exército aqui Provavelmente eles vão se matar aqui na região do cemitério de Gakaris Que tem guarnição É o que eu espero que eles façam para acabar de ver esse exército Cara, que cada em... Você está em guerra com algum dos elfos? Não, né? Daqui a pouco a gente vai declarar guerra aqui nessa galera Aí você vai querer participar, né? Vocês são aliados militares Então ótimo Tchau 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 Tem muita gente me odiando aqui Quer entender porquê Todo mundo me trazendo como hostil Sei lá Tchau Skeling conseguiu pegar uma cidade ali no cemitério de Gakaris Embuscador Por cima, por baixo ou pelas sombras E sei sabe como, quando e onde atacar Passou vários turnos em atitude de emboscada Chance de sucesso de emboscada mais 5% Chance de se defender de emboscada mais 10% Infelizmente eu não vou alcançar eles agora Para fazer o ataque que falta, né? Então vamos só se aproximar aqui A gente vai acampar No próximo a gente pega o que falta dessa província aqui E destrói outra tribo de Norska Que eu não aguento mais enfrentar vocês Bom, vamos pegar aqui para no próximo já pegar o Pegasus Que já está no nível de pegar ele Você pode continuar indo ali para o momento de Vard Acho que você chega a tempo Catarin, você pode começar aí a curtir as terras dessa região Também que você não vai conseguir andar quase nada agora, né? Você também já pode ir lá perto dela E agora estamos oficialmente no território do Novo Mundo Esse dinheiro aqui gasta para melhorar essa cidade aqui Melhorar isso aqui E passemos o turno E aí 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 Bom, o ensinante foi destruída Vocês devem ter ouvido o barulho de eu tirando o fone provavelmente, né? Porque o cachorro estava fazendo uns barulhos estranhos E como eu tenho dois, às vezes eles decidem brigar, né? Então é bom ficar sempre atento E eu achei que era o início de uma briga Por isso que eu fui dar uma checada Acontece, né gente? Bom, a facção do Tyrion finalmente está começando a se confederar, né? Estava demorando bastante para ele unificar o Vortys ali Mas agora está começando Um, dois, um, dois Esse Kering decidiu parar para recrutar É aí que eles erraram Ok, atributo adquirido insano Seria uma manifestação da natureza do caos Ou apenas o resultado de muitas doses de sopa de fungo Seja lá o que for, esse indivíduo é insano Presente em região com alta corrupção do caos Tá, Katarin, acho que provavelmente deve ter ganhado isso também daqui a pouco Agora a gente vai começar o processo de descer a corrupção dessa área aqui Então, declara guerra Não vou lutar Vamos ocupar Falei que ia devastar, mas eu preciso de um lugar para ficar reabastecendo minhas unidades Põe uma estrada aqui para a gente conseguir andar mais Fica perto da cidade aí Cara, que cadrinho, cadê vocês? Estão correndo? Não, não vai correr não Desembarca aqui você Vem aqui, já pode tentar atacar a guarnição Aqui na província de Skelling Vamos atacar Já tem um pouco de guarnição aqui Me surpreende eles ter acabado de pegar as cidades e já ter tido tempo para ter uma versão desse tamanho, mas ok Tchau, Skelling Não devia ter voltado, então agora eu vou ficar com toda essa província Porque eu quero que mais ninguém dê cidade de graça para vocês Tá, aqui a gente vai colocar a Imaculada agora Pra você põe em lâmina mortal Vem em marcha, volta pra cá Você vem vindo pra cá Já tá chegando ali Aí vai dar pra segurar de boa essa parte Uma ordem pública Vamos usar essa aqui que vai ajudar bastante Tem bastante agilhão para estabelecer aí Uma ordem pública baixa Tá, agora acabei ficando com três províncias aqui de Norskia, tudo bem O importante é não deixar nossos inimigos Ou possíveis inimigos ficarem com ela Vamos passar o turno mais uma vez Sei que não tivemos batalhas nesse episódio Mas é porque eu realmente queria já chegar no novo mundo E agora a gente tem uma grande variedade de batalhas possíveis ali Naquelas regiões Contra os elfos negros e a tribo de Norskia que tá viva ali ainda O bom é que a Avelorn tá atacando os elfos negros por baixo A gente vai atacar por cima Então eles não vão conseguir se defender muito bem E aí Amém. 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 Atacar a guarnição da nossa nova cidade aqui, mas não é o suficiente pra fazer a gente sair daqui. Nós vamos dar um tempo aqui nessa cidade Até que a corrupção abaixa O suficiente pra gente conseguir ficar andando na cidade Porque depois que a gente pegar essa aqui A última cidade tá longe pra caramba Eu nem olhei quantos povoados eles tem Acho que deve ser só esses três aí Três povoados, ótimo Depois a gente vai começar aqui A gente vai entrar na província do Bosque Morto E aqui a gente vai enfrentar a Moira Hellebron Que é uma senhora dos Elfos Negros extremamente forte Então será um desafio e tanto Mas como o vídeo já tá grande A gente vai começar essa parte por aqui Então espero que vocês tenham gostado Mesmo não tendo batalhas Na próxima parte a gente vai começar aqui a nossa conquista A região de Norska do Novo Mundo Não sei se chama de Norska Mas enfim Na próxima parte a gente vai continuar aqui Entrando no território dos Elfos Negros E vamos ver se a gente consegue chegar ali Na Moira pelo menos Então se você gostou Deixa seu like aí embaixo Compartilha o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte da campanha de XLeve E tchau